Olá, amado irmão, amada irmã, você que fez a inscrição para trabalhar na Semana de Pentecostes, chegou o dia do nosso retiro, dia 10 de maio, no Centro de Evangelização, Renascidos em Pentecostes. Vamos ter um grande encontro, um dia de oração. Teremos a presença da presidente da Renovação Carismática, Kátia Roud. Então que você possa chegar lá cedo, se preparar, porque esse dia vai ficar na nossa história. Graças a Deus nós estamos preparando para o retiro, esse dia do dia 10 de maio, dia das mães. Nós vamos ter a Kátia, a Coordenadora da Renovação Carismática, pregando esse retiro para nós. E se Deus quiser vai ser um grande retiro, vamos sair de lá cheio do Espírito Santo para viver a Semana de Pentecostes. Dia 10 de maio nós teremos o retiro em preparação para a Semana de Pentecostes. E queria que você participasse conosco, que você alegrasse o seu coração, que fosse motivado pela força e pelo poder do Espírito Santo a estar conosco. Então venha, traga a sua família, convide os seus amigos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, a estar conosco participando desse grande dia, clamando já, antecipando o Pentecostes na minha vida e na sua vida. Será uma bênção, uma alegria muito grande. Deus tem reservado muitas graças, muitas bênçãos para mim e para você. Você está convidada a participar conosco.